Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo. Hoje é o terceiro vídeo de hoje falando a respeito aí do Free Fire, né, mano? E hoje é a respeito desse aqui, mano. Vocês estão vendo aqui, um detalhe aqui, ó, Free Fire Advanced, né? Já está disponível para download, é só você entrar lá no seu Free Fire, você vai entrar no seu Chrome aí, né? E você vai entrar no endereço ffadvanced.com, ó, esse endereço aqui, o link vai estar na descrição, você vai entrar nele, vai fazer login aqui com o seu Facebook, né? Entrar com o Facebook, tá? E já está disponível para você fazer download. Caso você não consiga fazer o download ainda por aqui, pelo próprio site, digamos, oficial aí do Free Fire, eu vou deixar o link aí na descrição para você estar fazendo download do app, né? Ó, se você ainda não estiver conseguindo vir por aqui, ó, você vê aqui, vê se está tudo ok, deixa eu só confirmar aqui, vê se essa aqui é a minha conta principal, Marcela Indonésia, beleza? Aí você vai vir aqui, vai entrar aqui em download apk, né? Ele já vai abrir assim, é só você pegar e clicar aqui em fazer download, tá? Eu não vou fazer de novo, ó, porque quando você clicar aqui ele vai começar a fazer aqui, ó. Só que eu já tenho ele aqui instalado, belezinha? Caso você não estiver conseguindo, você vai no link na descrição que tem aí, o link já para você baixar direto ele sem precisar ter que fazer login nem nada ali, beleza? Quando você entrar nele, eu estou já abrindo aqui o meu, para mostrar para vocês aqui o que está de diferente, o que não está. Só que, galera, eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de janeiro, agora são em mais ou menos em torno de 6 horas da manhã, tá? Então ainda não abriu ele aqui, ó, tá? Só vai estar aberto amanhã a partir do dia 31 de janeiro, à tarde, às 14 horas, então para nós o que provavelmente vai ser à noite, tá? Aí que vai estar aberto aqui, mostrando o que que vem. Por enquanto, as imagens que estão aqui, ó, ainda são praticamente a mesma coisa, ó. O Interland Segera, isso aqui, mano, eu acho, nem sei o que que é isso, mas, ó, ainda estão as mesmas imagens que estavam no antigo servidor, que foi a volta da Desert Eagle, que foi aquelas, a VSS Serrote, né, a mira da K98 de escopo biométrica, né, tem várias coisas aqui, mas só que isso aqui ainda é tudo do antigo servidor, isso aqui ainda não atualizou para o novo, tá? No decorrer do dia, quem sabe se atualizar, eu volto aqui e faço de novo. Então se você não conseguiu baixar lá pelo link oficial, que é o EFF, tracinho, advents, de tarará, você clica no link na descrição que tem aí para fazer download. É só você clicar, é, clicar lá, e vai ter um cortador de link, né, claro. Mas aí eu espero que vocês consigam. Se não conseguir, é só comentar aí, que eu vou estar mandando o link direto aí, caso você não consiga, beleza? Tem um vídeozinho rápido, galera, só para mostrar isso aqui, e avisar para vocês que já está disponível para você fazer download aí o Free Fire Advanced, ou o servidor avançado do Free Fire, beleza? Então é isso aí, galera, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, fui!